Acontece uma das principais festas de Páscoa da América Latina. É Pomerode, né, que cedia, né, enfeita toda a cidade aí pra essa época tão legal do ano que é a Páscoa, né, pra receber visitantes, turistas, sem contar os moradores que gostam muito de exaltar, claro, a tradição germânica. Vamos trazer reportagem completa aqui na tela do Balanço Geral. Balança pra mim! A árvore com mais de 5 metros de altura e 100 mil casquinhas de ovos naturais pintadas é o grande símbolo da Osterfest em Pomerode. A festa de Páscoa da cidade chegou à 15ª edição, mostrando para o mundo uma tradição cultivada por décadas na cidade mais alemã do Brasil. Nas semanas que antecedem a Páscoa, a cidade é envolvida por uma série de programações, que vão além da festa que acontece no Centro Cultural. A 10 quilômetros do centro fica o bairro Texto Alto. Aqui fica a Rota em Chaimel. São cerca de 3 mil pomerodenses que moram aqui, preservando a cultura germânica. Em novembro de 2021, a vila foi reconhecida pela ONU como uma das melhores vilas turísticas do mundo. Aqui estão preservadas aproximadamente 50 casas em Chaimel como esta. Muitas são tombadas pelo IFAM, o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Faz parte da nossa cultura estar no nosso sangue aqui, preservar as nossas tradições, porque é o bairro onde foram distribuídos os lotes para os imigrantes que vieram. Essas casas foram construídas sem alguns itens básicos para construir uma casa hoje em dia. Então, existiam pregos e ferro, sim, pequenos, mas a gente fala sem pregos, sem ferro e sem cimento, sem energia elétrica, sem combustível e sem dinheiro. Na frente das casas, as Osterbauns embelezam jardins bem cuidados. A decoração é promovida pelos próprios moradores e cada um tem um estilo único. Esta foi feita com ovinhos coloridos com a cor extraída da cebolinha roxa. A tinta natural era feita pelos antepassados da dona Irassema. Significa muito, né? Fazer aquela pintura mesmo, né? Natural. É melhor do que as outras, né? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Para atrair ainda mais turistas, os moradores participam até de um concurso que elege a mais Belo Osterbaum. Uma das exigências do regulamento é que a árvore possa ser vista da rua, transformando o concurso em mais um motivo para os visitantes conhecerem o roteiro. Tanto a parte interna das casas, que são muito bem decoradas para a Páscoa, ela se externalizou para a parte de fora, né? Com a questão das Osterbauns. Então, por que não homenagear e deixar essa nossa rota, rota premiada, muito mais bonita do que ela já é? E para quem quer levar essa tradição na bagagem, em uma casa da rota em Chaimel, acontece uma oficina de Osterbaum. Sujar os dedos é quase uma regra para garantir que toda casquinha recebeu tinta. Para ser considerada uma Osterbaum, é preciso que ela tenha sido montada com galhos secos. Eles representam a morte de Cristo e as casquinhas pintadas e coloridas, a vida e a ressurreição. A rota é muito bonita, é a segunda vez que a gente vem já. Na verdade, é a terceira. A primeira vez a gente veio em 2017, conhecemos a casa, achamos muito legal. E aí a gente trouxe um casal de amigos agora, que vieram nos visitar para conhecer. É muito bonito ver a cultura preservada, né? Todo o trabalho que tiveram na época para colonizar a região. E na Osterfest é muito mais bonito, porque é tudo decorado, com os ovinhos. É bem bacana. E aí 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 E aí